Olá, alunos do curso de teclado iniciante Estou aqui para mais uma aula de teclado Lembrando que nós não fazemos só a parte prática Mas também a parte teórica E estudamos um pouquinho também da história da música Hoje quero propor para vocês um pouquinho Do nosso trabalho de solfejo que nós estávamos fazendo na aula passada Vamos trabalhar um pouco desta parte de solfejo Para melhorar a nossa visualização das notas na pentagrama E também a gente saber como lidar com as diferentes notas Diferentes figuras musicais que se apresentam diante da partitura Seja notas, seja pausa, notas pontuadas E outras figuras musicais que estão presentes nas partituras Este vídeo que estou colocando para vocês é para treinarmos Assim, quando nós passarmos para a parte prática Estaremos com maior habilidade na visualização E também no entendimento da parte teórica Vamos lá comigo? Um bom divertimento e uma boa aula para vocês Você está ouvindo isto? O quê? O metrônomo O metrônomo? O que é isso? O metrônomo é um aparelho que se utiliza para indicar o tempo na música Esses tiques que você está ouvindo Somam de forma regular e permitem manter uma batida constante Na hora de fazer ou tocar a música Que legal! Sabendo disso, já podemos montar uma banda de rock? Bom, vamos com calma Primeiro temos que aprender as figuras musicais Hoje eu vou explicar o que é a semínima, uma colcheia e a semicolcheia Cada uma destas notas tem a sua pausa respectiva Também vamos falar de cada uma delas Veja, esta é a semínima e o som dela dura um tempo Entre um tique e outro do metrônomo, cabe uma semínima Vamos tentar? Tá bom, como a gente faz? O primeiro que precisamos é de um instrumento para produzir o som da semínima O que você acha de tentar com uma guitarra? Vamos lá, preste atenção no compasso do metrônomo Que máximo! Uma pergunta E quando não soa nada, por que sai essa nota? Esta é a pausa da semínima Na música, as pausas são tão importantes quanto os sons E também tem a sua duração Vamos tentar outra vez? Sim! O que você achou da semínima e da sua pausa? Agora eu vou explicar para você a colcheia Veja, esta é a colcheia É como a semínima, mas tem um colchete E o que mais elas têm de diferente? Uma colcheia é a metade de uma semínima Ou seja, uma semínima são... Duas colcheias Isso! Quando aparecem duas colcheias juntas, elas também podem ser representadas assim Vamos escutar com a minha guitarra Então, a figura que sai aí quando não tem som É uma pausa de colcheia, né? Isso mesmo, amiga! E esta daqui é a semicolcheia Que equivale a metade de uma colcheia Quatro semicolcheias juntas têm a duração de uma semínima A forma da semicolcheia é como a colcheia, mas com outro colchete Dura muito pouco, não? Sim, muito pouco Atenção! Eu também vou fazer a pausa da semicolcheia Entendi! E vejo que a pausa da semicolcheia é como a da colcheia, mas com outro colchete Muito bem! Você entendeu tudo? Sim! A semínima dura um tempo e a sua pausa também A colcheia dura meio tempo e a pausa da colcheia também Ou seja, essas duas figuras duram a metade da semínima A semicolcheia dura um quarto de tempo e a sua pausa também Genial! Você gostou desse vídeo sobre as notas musicais? Temos muito mais! Clique na foca para se inscrever no canal da Smile Learn E se quiser continuar vendo vídeos, clique nesses quadradinhos aqui do lado Clique na foca para se inscrever no canal do 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 canal Legenda Adriana Zanotto